E aí, de boas? Eu vou pegar um detalhe bem interessante nesse vídeo, que eu acabei esquecendo, que é associar o input com o label. É uma questão de acessibilidade que ajuda bastante, e eu quero te mostrar que existem duas formas de a gente fazer isso, beleza? Então, bora lá ver como que a gente pode fazer esse rolê. Partiu, ó. Então, aqui, ó, o que é associar o label? Qual que é o primeiro ganho que você acaba tendo em associar o seu label com o seu input, beleza? Ao clicar em cima do label, você já ganha o foco pro input relacionado ao label. Só clicar, beleza? Então, isso já é um ganho bem legal. Ganho de interatividade, aqui de usabilidade. O outro ganho é que, realmente, você cria essa associação e pra leitores de tela, onde pessoas que não enxergam, ficam mais felizes do que o normal. Ou tem uma dificuldade parcial ali, ou temporária, beleza? Divisão. Então, é bem legal você tomar esse cuidado. E pra SEO, né, que é o lance de você estar bem no Google, também ajuda bastante. Então, vamos voltar aqui no nosso código e vamos ver como que a gente pode fazer isso, ó. A gente pode chegar aqui, ó. Se liga só. No próprio label, tem que criar um atributo for. É a primeira forma de fazer, né? Você cria aqui com for. E nesse for, você tem que passar o id do seu label. No nosso caso, a gente não tem id. Eu vou colocar aqui o id. E isso daqui, identifico o elemento, né? Igual aqui, lembrando que o id é único por página, né? Isso é uma coisa muito importante. O atributo id, você não pode ter um outro elemento com o mesmo valor de id. Que é esse elemento que a gente tá definindo agora. Então, esse daqui, o conteúdo, é o link, né? O URL. É o URL do filme, então eu vou chamar só de URL. E a gente vem aqui e coloca o URL. Aí, dessa forma, já tá associado. Tá falando que esse label está para esse input, beleza? Aí, se você voltar no navegador, ó. E clicar aqui em cima, ó. Já ganha um foco, tá vendo? Olha que interessante. Então, isso aqui já tem um comportamento. Essa é a primeira forma que dá pra você fazer. A outra forma, assim, é usar o for. Dá pra você fazer. Mas aí, você acaba mudando, tendo impacto no layout. Nem sempre é agradável, mas em algumas situações, sim. Aí, você não usar o for. Você não precisa. Nem o id, né? E aí, você tem que pegar o seu label e fazer o seu label envolver o seu input. Então, você faz dessa maneira aqui, ó. Você põe o input dentro do label. E aí, você tem o mesmo impacto. Dá um visual ali que vai mudar realmente o comportamento. Olha só. Tá vendo? Você não tem mais o espaço aqui, ó. Que você tinha anteriormente. Então, você acaba perdendo o espaço aqui, né? Então, você tem que trabalhar com o espaço de outra maneira. A gente alterou esse espaço. Mas aí, você ganha o mesmo efeito colateral aqui, ó. Tipo, você clica e já tá associado também. Aí, você não precisa passar o id e passar o seu for. Beleza? No nosso caso, o id for é uma boa solução. Só tô mostrando mesmo como você pode fazer. As duas maneiras. Nenhuma das duas tá errada, tá? Aí, vai depender da situação que você... De como você quer formatar o seu layout e tudo mais. Isso acaba ajudando. Então, aqui eu vou colocar o URL. Esse é o URL da imagem. E aqui, o nosso ID. ID igual a nossa URL também. Vou salvar. Na felicidade. Vou botar no navegador e dar o refresh, ó. Então, tá bonitinho agora. Ó lá. Você botou teu espaçamento. Beleza? Então, é assim que você associa, basicamente, um input. Na verdade, um label com o seu input. E vice-versa, na verdade. Esse é o rolê. Top. Valeu aí. Obrigadão por esse vídeo. Não esquece. Deixa o likezão. Descreve. Todo esse rolê. Se você quer assistir esse conteúdo ao vivo, eu tô gravando ao vivo. Sem corte, sem nada. Ficou legal, né? Ficou top. Eu acho que ficou bom. Você pode colar aqui na twitch.tv barra marco brunodev e assistir esse conteúdo chavoso. Beleza? E dar sugestões pro chat junto com uma galera feliz. Beleza? Então, cola aí. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais.